Mais cedo, a gente mostrou a repercussão da morte do Pelé aqui no Brasil, mas ele era uma figura tão grande e um nome tão forte, que claro, as reações à notícia da morte ultrapassaram todas as fronteiras. Um reino sem fronteiras, com um rei aclamado e homenageado em todo o planeta. A despedida de Pelé emocionou o mundo. Da Nigéria, onde esse homem afirmou que Pelé é maior que o próprio futebol, era uma pessoa que dava esperança às crianças, passando pela Espanha, onde esse torcedor disse que a história do futebol é dividida em antes e depois de Pelé, até, é claro, no Brasil. Pelé é saudade, Pelé é uma herança que o Brasil tem, os jogadores todos do Brasil sempre tem saudade, vai ter saudade, não vai esquecer mais nunca do rei Pelé. Não houve um grande jornal, uma grande revista, que não dedicasse um espaço da capa para falar do rei. Os pés, já calejados, foram capa do espanhol as. O francês L'Equipe reafirmou, Pelé, ele foi um rei. King ou goat, expressão usada para chamar alguém de maior de todos os tempos, apareceram em publicações em língua inglesa. O jornal argentino Clarim deu destaque a uma declaração de César Luiz Menotti, técnico campeão da Copa em 78 e ex-companheiro de Pelé no Santos, em que ele se despedia do amigo, dizendo que morreu o maior de todos os tempos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aqui na América do Sul, a Comembol anunciou que tanto na Copa Libertadores como na Copa Sul-Americana haverá um minuto de silêncio antes do início de todos os jogos até as oitavas de final em respeito a Pelé. O site da FIFA está todo dedicado ao rei. O presidente da entidade, Gianni Infantino, declarou, para todos que amam esse lindo jogo, esse é o dia que ninguém queria que chegasse, o dia em que perdemos Pelé. E assim, como Pelé transcendeu o futebol, as homenagens a ele também, políticos e celebridades de todo o mundo, dedicaram algumas palavras ao rei, como o ator Silvester Stallone, que contracenou com Pelé no filme Fuga para a Vitória, de 1981. Ele resumiu, Pelé, o grande, este foi um bom homem.